No segundo ao barracu Sou um rimador portador desta doença Agitador fora da lei da genascença Escrituou sem inspiração perdido no momento Como uma morte lenta foi este espaço de tempo Foi aí que eu vi, que eu senti Que a montanha a qual subi não foi aquela que eu ergui Como eu podia erguer sozinho Tirar pedras do caminho a diferença com o lutador É de água para o vinho O barraco não tinha teto, esculpi este projeto Segundo o Pisa Atelier, o mundo arquiteto O nome da justiça, o mundo de oportunidades Para sempre gravado nas paredes destas cidades Quantos degraus subiam, som de cânticos de fado Horas de paciência, pulado Nunca cansado, ajudou-me a renascer Ninguém há de perceber Antídoto, não quis ver a minha mensagem a morrer Cordas vocais fodidas, rimas juntas numa ata Microfones de ouro, poemas, balas de prata Contra inimigos invijosos, vampiros sanguinários Quem duvidou desta união, ficou com cara de otários Trocámos ideias, convictos que algo muda Estarmos juntos mano, para mim é o elixir da juventude Eu tinha a tela a vontade, tua luz e os pincéis O nosso reino são as rimas das quais nós somos reis É a minha homenagem, jamais te esquecerei irmão Nesta passagem da vida, obrigado pela lição Deste-me longevidade, receio morrer de saudade E os astros te iluminem como a lua esta cidade Do segundo ao barraco, 27 é onde alcanço O nível mental, ideal, que me há de permitir o avanço Palavras não chegam para descrever o que sinto Quando escrevo cada linha no caderno Momento eterno, juntos atravessamos essas duras noites de inverno Cruzando margens e pontos de vista sobre o meio interno Para activistas, evolução, homens em missão Hipópeito, precisão, instrumentos divinos Rimamos como clandestinos, a fé que nos molte Tal e qual é de peregrinos, destinos convergem num ponto de fuga Hizo uma amizade sólida, para que não reste dúvida Geração de 60 a 70, produção sedenta Por mais rimas na 70 Apulso, cochila as costas, sem desabulso Pois nada trava a mensagem, quando é vital o impulso Revolucionário, sindicato sonoro B27, segundo piso, circuito obrigatório Do segundo ao barraco, 27 é onde alcanço O nível mental, ideal, que me há de permitir o avanço Nem as águas turbulentes do rio nos impede, nem críticas fraudulentas Nem diabo que nos leve, nunca acreditamos, lutamos, seremos vencedores Do segundo ao barraco, 27 mil rimas em páginas nunca viradas Arranha céus de piso, com outras tanzas ativadas Para ler, ouvir, sentir, nunca esquecer Do segundo ao barraco, o mundo de oportunidades